A Globo não dá mais emprego pra ninguém. Os salários, quem ganhava 50 mil, hoje ganha 15. Tá todo mundo desempregado trabalhando por obra. As novelas não fazem sucesso. A Globo, pra você ter ideia, a Globo não paga sequer hotel que as pessoas vinham de fora pra trabalhar aqui. A Globo não paga mais hotel. A Globo manda os capítulos pelo WhatsApp. Se quiser, imprime. Se não quiser, foda-se. Eu decora ali mesmo. Meu amor, secou. A fonte secou. A galera tá desesperada e quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, aí tem esse negócio aí. E antes, como era tudo muito fácil, esse povo tinha uma vida tão fácil, rica. Eu fui mulher de diretor de núcleo, amor. Sei o que eu tô falando. Não é achismo, não. Eu já conversei com o nosso ministro. Era papo de seis viagens de primeira classe por ano. Eu ficava devendo o passagem que pegava dos outros. O meu marido, como era bobo, usava duas viagens no máximo, o resto devolvia, entendeu? Porque não era acumulativo, depois não era retroativo. Então, assim, devolvia dinheiro de produção. Mas você acha que tinha gente que devolvia? Não, meu amor. Jorraba, BNDES, os caralha quatro. Então, nem eu tinha vida mais. O resto do país que se foda. O resto do país que fica sem água, que fica sem comida, que fica sem educação, sem saúde. Foda-se. E ficava na fronteira falando fica em casa, fica em casa, fica em casa. E quem é que ia entregar o supermercado pra eles? O iFood, a padaria e os caralha quatro? Essa gente é uma pirada puta. Por isso que eu nunca me identifiquei com essa gente. Só que agora isso não existe mais. Você tá entendendo? Isso não existe mais. Foi desmantelado. Palmo, ó, secou. A fonte secou. A galera tá desesperada e quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Entendeu?